O pessoal do policiamento chega, aí os jogadores tentam defender o cara que tá aqui, que agrediu, mas não tem que ir defender, né? Vai me desculpar, o sujeito invadiu o campo, agrediu o jogador que tá ali trabalhando, o jogador do Santos ainda quer defender o sujeito. Agiu rapidamente ali o policiamento, o cidadão tá ali mobilizado, o pessoal do Corinthians fica ali em volta também. E olha lá, mais um invadiu ali do lado direito, mais um invadiu ali do lado direito, agora vários, né? Vários invadiram, vários invadiram, o pessoal do Corinthians veio ali, né? Pediu para os jogadores saírem rapidamente do campo, olha só, mais dois, três, várias invasões e claro que isso vai pesar muito contra o Santos, claro que isso vai pesar muito contra o Santos, Mais um foi pra cima do Cássio, mais um foi pra cima do Cássio. Na Copa Sul-Americana já aconteceram invasões também na Vila do Miro e claro que isso vai pesar muito contra o Santos para as suas próximas competições. Você vê ali que o pessoal do Corinthians pede que os jogadores saiam rapidamente do estádio, do gramado ali. Lembrando que nos clássicos no estado de São Paulo, só a torcida mandante, não temos torcida visitante, não há torcida do Corinthians aí hoje, apenas torcedores do Santos. E aí rapidamente o staff ali do Corinthians empurra o time inteiro para fora, para o restiário ali. Com vários torcedores que invadiram o gramado da Vila do Miro, repare ali no canto esquerdo da imagem, tem um sendo retirado ali com dois seguranças. E aí você vê que ainda tem uma confusão ali na boca do restiário, né, aqui embaixo passou mais um sendo levado pela Polícia Militar ali. Ficam ali, aparentemente são algumas pessoas que são do staff do Corinthians, né, da segurança do Corinthians. Tem uma camiseta preta ali. A Polícia Militar, repare no anúncio de cima da arquibancada, a Polícia Militar está dispersando o pessoal, né, que fica ali em cima. Empurrando o pessoal para sair rapidamente do estádio. Milton. Mais um está sendo retirado ali do branco, enfim. E aí você vê que o pessoal do Santos está todo colocado ali do outro lado. Pois não, Vinícius? E aí o detalhe, enquanto os jogadores do Corinthians tiveram dificuldade para deixar o campo e ir para o vestiário 2 aqui na Vila do Miro, e parece que há um certo receio também dos atletas do Santos. Eles estão concentrados aqui no gramado, justamente porque a entrada do vestiário 1 da Vila do Miro é bem abaixo ali do setor onde ficam as organizadas e onde foram arremessados aqueles artefatos em cima do goleiro Castro. Enquanto isso, Milton, os jogadores do Corinthians, todos, obviamente, já deixaram o gramado. Não vai ter entrevista com todos os jogadores do Corinthians, eles foram correndo para o vestiário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.